Hoje é domingo meu chá, a chapa na ideia, carne na chapa, churrasquinho com a galera Hoje é domingo de sol Brisa boa de fim de semana, churrasquinho de gato, vinagrete e banana O som tá bombando pesado, é aqueles que chegaram atrasado As minas tão ali do lado, é só se servir e rir à toa Ah, e como foi o meu jump aqui, da filmação? Mas ele me falou que ele não tá confirmado Eu vou dar uma jornalisticada mais precisa com o make jump Quando que a gente pode agendar as visitas técnicas pra testar a internet Nos locais onde vão ser as transmissões A questão da narrativa é fundamental, a gente estaria indo pra cima dela Mas eu acho que a necessidade que a gente vai ter de se organizar Pra deixar as coisas claras pra essa plataforma A gente sai ganhando com ela também Porque a gente vai trabalhar numa perspectiva de repositório A ferramenta que o pessoal abriu lá é uma wiki E o conteúdo vai estar sendo depositado lá Com um grande banco de pautas aberto Vô, já tentou, já tentou, já começamos mais cedo Vamos trazer pra ele como é que a gente pensa em montar ele Mas então, as minhas são todas as vezes nervosas Mas eles são todos armadinhos, entendeu? Não quebram o copo Amanhã tem copas É suíte E tem mais uma chave Deixa o ver, deixa o ver Deixa o ver É suíte Deixa o ver É suíte 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 Volta quando? Nossa, o plano é Aplica a ferramenta Você sabe? Não, você vai fazer a sessão do cineclube e volta É tipo um... É do exige, mas é tipo uma cidade Uma hora Medeiro também Que legal, parece E é suíte Obrigado